Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. Como está a torcedor? Espero que bem, e meus amigos, o Girona da Espanha já está preparando uma proposta oficial pelo jogador peça-chave do Vasco. Fica até o final do vídeo para você entender e te conto tudo e mais. Lucas Piton, um dos jogadores mais desejados da atual janela de transferências no futebol brasileiro, tem atraído interesse de vários clubes europeus. O lateral esquerdo do Vasco da Gama, considerado um dos principais talentos do elenco, está no centro de várias especulações. Segundo informações da agência RTI Esporte, o Porto tem mostrado grande interesse em Lucas Piton. Com a possível saída de Wendel para Juventus, o clube português coloca Piton no topo de sua lista de prioridades. No entanto, apesar do interesse, o Porto ainda não iniciou negociações formais. O clube que atualmente está mais avançado nas conversas para contratar Lucas Piton é o Girona. A equipe espanhola tem mantido contatos frequentes com os representantes do jogador e as negociações de valores já estão em andamento nos bastidores. Além de Porto e Girona, outras equipes também demonstraram interesse no lateral esquerdo do Vasco, incluindo o Genoa da Itália, o Lille da França e o Nottingham Forest da Inglaterra. Este último chegou a sinalizar uma oferta de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 26,7 milhões, mas a proposta oficial não foi apresentada ao Vasco. O empresário de Lucas Piton, Fernando Garcia, da Elenco Esportes, está atualmente na Europa para tratar dessas negociações e deve retornar ao Brasil nos próximos dias com uma proposta concreta para o Vasco. Apesar do interesse de vários clubes, o Vasco não planeja se desfazer de Lucas Piton nesta janela de transferências. O clube espera que o jogador continue cumprindo seu contrato, que é válido até dezembro de 2028. Para uma eventual venda no futuro, o Vasco exige que a multa rescisória integral de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 178 milhões, seja paga. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!